Salve galera, Patrícia Jolinha aqui do canal Akhenaton Games trazendo mais uma Gameplay Very Crazy especialmente pra você E hoje estamos aqui com esse Game Very Crazy do esquilo mais doido da face da terra, Conquer Bad Fur Day Então sem enrolação, bora pro jogo galera Aí, já começamos aqui com o esquilo, loucão já Tomou um porre, pegou pra namorada Aquela velha história né A Mia não tá nem aí pra ele E saiu por aí bem louco Esse é o rei da parada Na América? Essa aí é? Sim O que? Meu dedo Acordamos aqui Uma ressaca do caramba Olha o bug do emulador Que ressacão hein Aí, vamos lá ver o que que tá pegando aqui na parada Nossa velha Nós tamo beudo Agora temos que ir lá falar com o espantalho Lá com o espantalho vai dar uma parada pra nós A psicos Aps Então, vamos lá Vai ver o que vai? Oi, você vai? Ei? Ei? Ei, ei Ei? Ei, sei Ei, ei 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 Ei Ei, ei Eu acho que agora eu tenho que apertar o B, tá ligado? Ok, apertar B. Eu vou abrir aqui, vai não. . . . . . Que espantado, sacana, mano Nossa, olha lá Que rogade, mano E agora? Nossa, velho Agora acabou Morreu o combatente Nossa, velho Nós estamos até de língua pra fora Aí, aperta B Ah, tomou o engode Ah, deu um brilho agora É o que eu preciso? Na verdade, me parece que eles me dão apenas o que eu preciso nesse momento Eu entendo o que você precisa Pontex sensível Vamos lá Eu acho que é muito melhor Espera, vamos sair daqui Ah, e por favor Se por qualquer motivo você quiser esclarecer uma coisa maravilhosa Não precisa ser L Mas você deve ter assistido pelo menos uma vez O que tem a ver apertar L Tá, aí ó Tamo legalzinho agora Vou nadar aqui Nadando com um boinha nos braços Que pelo menos ela não sabe mergulhar Segura Z Aperta A Aí, ó Aí a gente está ali escrope Beleza? Ok Então vamos lá Mas o escrope acaba, ó Durou uns 3 segundos e já era Aqui tem uma porta que não dá pra entrar Vamos ver onde é que nós vamos parar agora Nossa, que bicho feio até Vamos lá Não, não Não Tadinha que isso daqui não vou sair Rejuíza isso que ele falou Ah, eu pensei que era o tempo de ir para uma briga, e eu não estou indo agora. Foi um pouco mais tarde para começar a falar sobre arquitetura gástica. Bem, se você gostaria de ir um pouco mais perto, nós vamos discutir coisas de outra natureza. Ah, beleza. Vamos entrar lá na porta que nós abrimos. Para ver o que nós descola. Uh! Ah! Droga, mano! Nossa! Caco de tombo que eu caí, mano. Mano, eu nem me lembrava que tinha dinheiro aqui nesse jogo, velho. Quer dizer, o dinheiro nessa parte do jogo ali, né? Porque esse jogo aí, nossa, velho, marcou muito a minha infância, mano. Joguei muito esse jogo aí. Na época, assim, ó, era um jogo... Bom, pensa. 1997, por aí, o cara jogar esse game aqui, velho. O gráfico era top de linha, né, mano? Era outro mundo. Nem se compara. Claro, né, que hoje em dia os jogos estão muito mais top, né, velho. Aí, estamos presos aqui. Agora a gente tem que pegar a chavezinha. Como é que nós vamos pegar a chave? Olha aí. Volta aqui. Aí, agora a gente pode bater com a frigideira, ó. Opa, cadê a chave? Olha lá, olha lá, olha lá. Errei! Volta aqui, chinelona. Ah, não fode de mim, não. Nossa, velho. Tô tomando um pau pra chave. Porque ele é muito devagar pra sacar a frigideira, mano. Toma. Aí. Abriu a porteira. E vazaure. Saca só agora que nós vamos aprontar. Um pão frio. Um pão frio. Ha, ha, ha. Estúpido, little. É. Caiu, babaião. Ha, ha, ha. Nossa. Mas caiu foda, né? Trancou a passagem, mas pelo menos liberou outra. Aí, ó. Acho que é... Ah, ali a gente pode apertar o B, ó. Mas não... Ah, não. Não. Ah, eu vou explodir a bagagem. Nossa. Fantástico. Eu acho que a gente vai chegar lá no mundo das abelhas, lá onde tem um celeiro. Ah, o chocolatinho? Ah, agora sim! Agora nós estamos num mundo doido. Agora o chocolatinho é nossa vida, tá ligado? Então, temos que preservar o chocolate. Se eu não me engano é uma barrinha de seis. Vamos vir pra cá, né? Aqui é a parte da guerra. Aqui tem as abeiras. Ah, aqui nós temos que pegar e roubar o favo de mel dos caras. Nós roubei o favo de mel dos caras. Os caras vão vir bem louco atrás de nós. A hora que nós pegar o favo de mel, tem que largar a finca. Ui, fiz caca. Não é pra ter pegado agora. Deu ruim. Deu ruim. Ah! Ah, já tomei, mano. Corre, 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 corre. Sai, 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 sai. Ah, porcaria. Fiz cagada, mano. Não era pra ter ido ali ainda. Fiquei ter que conversar lá com o rei primeiro, tá ligado? Vamos lá conversar com o rei. O rei vai chorar as pitangas pra nós. Olha lá. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, resumindo o que o rei falou foi que roubaram a arma dele e tal e agora ele perdeu os culhão e aí nós vamos ter que ir lá resgatar aquele bagulho que nós perdemos ali no início. Mas tem que pegar e já vazar, mano. Não dá pra ficar comendo muita mosca não. Vou pegar um chocolate aqui. Vou pegar o esquema aqui e vazar. O negócio é só deltar o cabelinho. Ui, ui, ui. Ah, ele sempre vem nervoso. Sai, 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 sai. Ai. Meu Deus do céu, mano. Vai, bugareiro. Ah, agora passa pro gorg mesmo, Brasil. Aí, faz, 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 faz. Aê, rapaz, conseguimos. Agora deu boa. Agora bicho pega. Opa. Deu ruim. Senta na gacha, vagabora. A barra pegou. Tá. E aí, como é que vai ser? Opa. Cê não gosta. Dinheirinho, sagrado. Tó, botei a mão na grana, Brasil. Vai, galera. Fizer uma primeira missãozinha. De boinas. Agora vamos ver. Eu não sei o que mais tem que fazer. Vamos dar uma banda por aqui. Vai, galera. Agora vamos ver. Nos caixãozinha. Um caixãozinha. Um caixãozinha. Que raio é isso, mano? Esquescus. Um caixãozinha. Tô vendo? Tá cobrando 10 dólar da gente pra vender o manual. Cargou a burra tão brava que o Jair não aguentou, quis voltar pra nós. Isso ai Jair, volta pro meu bosque, ae, é nóis. Aperta B, eu acho que nós temos que tacar nesses caras aqui, vamos ver, to, errei, to, to, ai ó, tacava a pedrada no cascudão lá, to, errei, to, acertei, opa, to mano, chinelão, ó, mais um, bichei, to, na caruda, vai tomar um cascudo lá, ui, errei, acertei, to, a, to, ae, liberou a portinha, ela subiu ai em cima né, o que que tem aí pra cá, deixa ver, aquele caminho, ou esse de caminho, aquele caminho ta um cheiro estranho, beleza, decidimos ir pelo caminho da direita, vamos lá então, ae, chegamos aqui, que lugar é esse, ah, pode crer, esse aqui é o lugar onde tem o primeiro chefão, tá ligado, aqui essa parte é doida, aqui ó, vamos falar com as caixas aqui agora, olha aí ó, nosso ratinho, hahahaha Eu sei o filho você vai ter esse barbado por minha proposta D. Ele só pode me dar uma luta fruta O que você vai fazer para mim? Eu vou te dizer o que eu vou fazer Você vai ter um super maldito e eu melhorar a você Só uma coisa... Só uma coisa mais É só uma coisa mais Você vai te dar o meu amigo Só mais de mim, Jack E tudo o que você vai fazer E tudo vai ficar bem Ok 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 O cara, o bicho velho, largou um peidão, e o maluco deu uma gorfada. Então, resumindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá, pegar os queijos pra dar pro rato, tá ligado? Aqui. Aqui, você pode pegar os queijos pra dar pro rato. Isso é tudo que você faz? Certo. Aí, não quero levar o queijinho. Aí, ratinho, toma, um queijinho. Nossa. Tá tudo certo. Nossa, ele deu um rancho de queijo aqui, velho. Sensação de apavoramento. Aí. 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 Segue o bairro. Fica lá, levar o queijinho pro ratinho. Aí, ratinho. Toma. Ó. Nossa. Maravilhoso. Uma coisa que você acabou de fazer. Que dano. Aí eu já quase nem tô conseguindo andar de tanto queijo que comeu. Mas que rato bem porco, mano. Que dano e arrotando. Coitado. Cara, esse jogo é muito doido, mano. Tipo assim, é cada cenário doido que o cara faz o glitch. Cada missão doida. Toma. Aí. Acho que esse é o último que tem que levar pro rato, mano. Toma. E agora? Fica lá, rapaz. Olha lá, rapaz. Opa. Vai dar guru. Nossa, rapaz. Que doideira, velho. Saltou pedaço de rato pra tudo que era lado, velho. Sobrou só... Ixi, a tinga braba! Aí, ó, liberou! Eu poderia ter perdido mais um momento lá! Muito obrigado, Sr. Squill! Aham! Vamos lá agora! Acho que agora a gente sobe aqui, mano! Vamos ver! Aí! Ui! Nossa, velho! Perdi uma vida! Puta! Que trouxice, mano! Sobe aqui! Aí! Alguém me pegue! Quem tá gritando? O dinheirinho! Opa! Abrei uma porta aqui, ó! Aí o dinheirinho vem cá! Dinheirinho, rapaz! Opa! 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 Fala comigo! Fala comigo! Ei! Beleza! Siga o bairro! Aumentar aqui então! Ei! Opa! Força de feno, rapaz! Ó! Eu perdi agora na minha! Agora! Vou estar aqui dentro, mano! Olha lá, um antinho, um antinho de opção. Resumindo, o que você fala? Posso chutar o bolo naquele skill lá? Ah, esse negócio tá vindo aí, tá vindo aí, vamos ficar quietos. Beleza. Os caras querem me sacanhar, né, mano? Mas se eu não me engano agora, mano, a gente tem que destruir os feno, tá ligado? Destruir os feno, vai cacececendo assim. Aí, ó. Nossa! Esse maluco está só falando groselha. Agora, fugir. Caraca, maluco! Opa, pegamos um. Mais um. Aí, pegar esse piquinho aqui que é o mais difícil. Toma, cinelão. Quase que eu tomei agora. Ah! Deu no meio da parede, mano. Aí, então é mais um. Aí, aí. Vai, 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 vai. Yahoo! Aí, ah, errei. Ah, droga. Agora você tá... Tá aproveitando, galera. Se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o likezão. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Yahoo! Aê! Conseguimos! Ah, estouramos todos os fernos. Nossa, maluco. Tô chegando aí até muito ruim, velho. Ó. Ah, stupid bastard. Nossa, mano. Que depressão, velho. Tá dizendo que vai se matar. Manda ele tomar longe. Ó. Se forcou no pé de couve. Ha, 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 ha. Bele. E agora? Ah lá, alavanca lá pra nós abrir. Pra ver se tem mais nada aqui. Pegar um chocolate. Tem mais um. Aê. Beleza. Ó. Lá lá. É isso aí então galera, essa foi mais uma gameplay do canal Akhenaton Games, eu sou o Patricão Jolim, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like, desde já gostaria de agradecer, e falou!